Bom dia meus amigos e amigas de Mombasa, estou passando por aqui para gravar mais um vídeo ao lado aqui do nosso amigo Zé Neto, que é Neto do Zé Benedito e Neto do Antônio Rosa do Distrito de Carnaúba e eu vou fazer o convite dos vaqueiros em nome de Danuba Elencar e Vilivaldo Moreira do Distrito de Carnaúba convido a todos os vaqueiros da região para a cavalgada dia 3 de junho, se Deus quiser, no Distrito de Carnaúba saindo do Vilivaldo e vindo até a Capela de Santo Antônio que está no meu coração, no coração de todos os devotos e para reforçar o convite da Lina Boiador vai fazer uns versos para os amigos vaqueiros de Mombasa é no dia 3 de junho, nossa grande cavalgada, no Distrito de Carnaúba a turma está convidada convido você também que a festa é animada vai ter a cavalgada e da festa é abertura que todo ano o Santo Antônio ajuda a nossa cultura é o distrito de Carnaúba com a poesia pura oi, 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 oi essa terra Carnaúba eu daqui vou falar estou aqui com o Zé Neto, meu amigo popular filho de Antônio José que também criou-se lá oi tem dano, balencar, convidando os vaqueiros criadores da região do Nordeste Brasileiro pra festa da Carnaúba seja casado ou solteiro rogo-lá, rogo-lá eu que convido os vaqueiros da região de Itauá amigo na do Pinheiro sei que não vai faltar e toda a família Ferreira deu uma passada lá oi, oi, oi eu também vou convidar os vaqueiros desta cidade de Lombaça e região com toda a comunidade na festa de Carnaúba com a palavra verdade Nenhum lugar do mundo tem tanta gente bonita nenhum povo do mundo tem essa garra, essa fé nenhum outro idioma tem a palavra saudade que só quem já viveu lá fora sabe como é nenhuma outra terra tem tanta fertilidade verão o ano inteiro tanto rio tanto mar que Deus te abençoe meu Brasil, meu torrão, meu lugar com muita perfeição para as suas orejas, Carnaúba e você faz com todo o prazer tudo que a gente faz com bom gosto com boa vontade, sai bonito ficou perfeito rapaz é só agradecer o trabalho de vocês aí e o gogó, você puxando da placar o tempo todo esses caras não cansam não é isso é eu estou muito feliz é um dia maravilhoso antes que o meu menino veio com a gente Cleuzinha eu sou fã um grande aboiador a turma de Carnaúba toda é boa maravilhosa tem muitos anos aqui com eles e a presença é sargento sargento da reserva da marinha é e aqui com a presença de Ismael Júnior sargento da marinha acompanhando e gravando e feliz também uma honra então a presença do Dudu Eleutério grande amigo da gente é isso o Dudu é um cara que eu aprendi a gostar pela humildade dele ele está em todo sertão roda tudo o cara é tranquilão, não esquenta com nada é o Dudu estamos aqui sempre aqui sempre procurando dar um apoio principalmente aqui da Carnaúba do Sindicato já foi candidato a prefeito vereador em mais de várias gestões atual vereador e está aí sempre na batalha o cara que está sempre no sertão visando uma coisa e outra pelejando pelejando é isso aí obrigado Dudu ganhou a minha simpatia é